Música Olá, apaixonada, tudo certo? Aqui é Leonardo Radaeli, tudo certo? Terça-feira, véspera de Grêmio e Flamengo, véspera do aniversário do clube que a gente ama tanto e amanhã o Grêmio joga, no dia do seu aniversário o Grêmio joga e a gente vai falar sobre essa partida entre Grêmio e Flamengo. Primeiro deixa teu like, deixa teu comentário e te inscreve no canal. Bom, amanhã Grêmio e Flamengo, o Grêmio deve ir com uma equipe mais alternativa, mais mista e tá pintando um provável time aí, a gente tem algumas informações, a gente tá casando com outros repórteres também algumas informações e o Grêmio vai com uma equipe bem diferente, o Grêmio sabe que a situação tá muito complicada amanhã o Flamengo tá bem encaminhado pra essa classificação pra próxima fase da Copa do Brasil e o Grêmio com o Filipão trabalha muito pensando no domingo, domingo que o Grêmio enfrenta o Flamengo 8h30 pelo campeonato brasileiro. E até entre resenhas e informações, qual é o provável time do Grêmio que vai entrar em campo amanhã? O provável time do Grêmio pra pegar o Flamengo amanhã pela Copa do Brasil tem Breno, pode ser que o Breno volte ao gol, até o Filipão disse em coletiva que quer ver os dois goleiros, até o Chapecó é o único goleiro que trabalhou como titular nesse período do Filipão, então o Breno pode ter uma oportunidade amanhã, o Filipão pode dar a primeira oportunidade pro Breno. Na lateral direita o Rafinha deve jogar na lateral direita e a dupla de zaga de Rodrigues e Kahneman, olha o Kahneman voltando a figurar entre os titulares. E na lateral esquerda a Cortes pode pitar como lateral esquerda. O meio campo do Grêmio é um pouco diferente, né? O Lucas Silva deve jogar ao lado do Vila Sante, dois volantes, e o Campas deve jogar no Maracanã, o Campas que não entrou na última partida deve receber uma oportunidade com o Filipão. Aí no trio de ataque ali os três jogadores mais agudos, o Grêmio deve ter por um lado o Léo Pereira, por outro lado o Jonathan Robert que fez uma boa partida domingo contra o Ceará, e no comando de ataque Borja. É assim que o Grêmio deve ir, né? O provável Grêmio para pegar o Flamengo amanhã no Maracanã a partir daqui às nove e meia da noite. A gente sabe, né? O Flamengo tá com uma mão na classificação, mas quando a bola rolar a gente vai acreditar numa boa atuação do Grêmio, numa vitória gremista, principalmente na data de aniversário do clube Grêmio completando 118 anos. E você, o que que acha dessa escalação? Gosta, não gosta? Chance de ver Campas? Breno no gol? Tu acha o quê? Que o Felipão deve insistir ainda, dar uma sequência maior para o Chapecó? Deve olhar o Breno com carinho? Qual a tua opinião sobre essa posição de goleiro no Grêmio? Qual a tua opinião desse meio campo, né? Com o Lucas Silva, Vila Sante e o Campas? Léo Pereira e Jonathan Robert pelas pontas e o Borja no ataque. Qual a tua opinião? Deixa a tua opinião aí, deixa teu comentário aí, e também chega no like. Deixa teu like e te inscreve na Rádio Pachola, fortalecendo cada dia mais aqui o nosso canal, fortalecendo cada dia mais o nosso veículo. Eu sou o Leonardo Radael, esse foi meu vídeo mais informativo nessa terça-feira. Uma boa terça-feira para todo mundo. Grande abraço e amanhã, né, gente? Amanhã todo mundo acordando e cantando. Parabéns para você, ao nosso querido, ao nosso grande amor Grêmio. Bom, gente, boa terça-feira para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.